Olá meus amores, tudo bom com vocês? Cabelo pintado de preto, descolorir mechas no fundo laranja e quero mel. Como corrigir? Já entrego todo o jogo pra vocês, dando todas as dicas. Sou a Lezana Belay, restyler, especialista em cor de cabelo e embelezo o seu mundo com amor e sabedoria. Já tô te dando uma dica top, hein gata? Vamos trocar? Te peço seu like, curta o vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe nas redes sociais gerais aí. Também vá maratonar nessa playlist, descubra a coloração que eu vou deixar aqui no final do vídeo pra você. Ela é completinha lá e tenho certeza que você vai encontrar como fazer sua cor de cabelo preferida. Sem mais delongas, como é que a gente pode corrigir deixando esta morena iluminada que eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Um exemplo aqui que vai ficar exatamente igual, né? Já que a... Gente, olha, essas perguntas foram feitas lá na nossa live que eu faço toda semana, né? Mensalmente aqui, às terça-feiras, aqui no nosso canal, tá? Então, eu tiro algumas perguntas lá, né? E coloco aqui pra vocês que podem ser a dúvida de muita gente. Esse nosso cabelinho aqui, estilo morena iluminada, com certeza vai ficar muito igual, muito parecido. Esse resultado, tá? Se a moça descoloriu, né? Ela fez aí, tirou o preto do cabelo com mechas, né? Tava pintado de preto. Então, esse resultado vai ficar excelente com essa tonalização que eu vou passar aqui pra vocês. Exatamente igual essa cor aqui das mechas, tá? Uma tonalização bem especial pra neutralizar esse laranja, né? Esse laranja que ficou do cabelo dela, né? Com certeza tá um laranjão. Se foi o fundo de clareamento, eu vou dar duas opções aqui, sabe? Ela colocou laranja, né? Mas, assim, pode ser um laranja mais escuro ou pode ser um laranja mais claro. Então, aquele fundo de clareamento 7, né? Que fica tipo uma cor de laranja fruta mesmo, que é o laranjão mais aberto. Então, eu vou dar duas opções aqui. O laranja mais escuro, que é tipo assim uma cor de ferrugem, né? Que é o fundo de clareamento 6. Então, vamos começar por ele, tá? Então, gente, olha. Antes, eu vou colocar aqui pra vocês, aqui embaixo, no vídeo, né? No card do vídeo aqui no YouTube. Esse link que vai pra esse passo a passo. É um passo a passo, tá? Que vocês estão vendo aqui o antes e depois somente. Mas tá ali, aqui embaixo do vídeo, um passo a passo. Um link que vai pra esse passo a passo. Tem tudo lá na nossa playlist passo a passo aqui no nosso canal, né? Fazendo morena iluminada. Esse é um cabelo que tá rapidado de preto e a gente fez essa morena iluminada, tá? É uma opção aí, né? Pra levar pro seu cabeleireiro ou quem faz em casa. Tem... Só clicar no link que vai pra esse passo a passo completinho aqui. Também vou deixar mais um passo a passo de champuzada, né? Que é muito pedido aqui no canal. Como fazer champuzada. É um passo a passo. Tá um link também aqui embaixo. E também como cobrir brancos. Sabe aquele cabelo branco que não cobre de jeito nenhum? Essa técnica muito usada no salão vai cobrir seu branco. Então tá. É um passo a passo também. Gente, olha. Vou mostrar aqui pra vocês logo a tonalização que vai ser feita, tá? O C... O... Se for um laranjão no fundo de calamento 7, aquele laranjão mais aberto, então eu coloco o 7.3, tá? Esse aqui, ó. Tá. Essa cor aqui a numeração tá em cima. Pode ser usado mais... Já que é pra neutralizar o fundo, né? E mais o 7.1. Tá? Aqui a numeração tá em cima também. 7.1. 50% de cada dessas duas cores. 7.3 mais o 7.1. Então vai neutralizar esse laranja mais aberto do cabelo. Pode ser usado uma coloração com amônia. Pode ser usado uma coloração sem amônia. Tá? Não tem problema nenhum. A cor vai ficar a mesma. Eu não vejo problema nenhum. Quanto a cor. Mas as colorações sem amônia, elas são mais suaves pro cabelo. Então ele vai ficar menos ressecado. Entendeu? Então essa é a diferença somente. Tá? Que o cabelo fica um pouquinho mais ressecado. No caso das colorações com amônia, né? Acho que a gente pinta o cabelo normal. E as colorações sem amônia, elas são mais suaves. Tá? Então aí... Aí fica... Fica sempre a dica. Mas a cor vai ficar a mesma. Sendo uma coloração com amônia ou com amônia. Agora, faz a misturinha aí, né? Com essas duas cores que eu coloquei aqui. 50% de cada, meio a meio delas. Coloca ao X de 10 volumes. Pode ser ao X mais baixo. Deixa o tempo de pausa de 8 a 10 minutos. É o tempo ideal de uma tonalização de mechas. Sendo qualquer cor, né? Essa aqui também. Aí vai ficar linda essa amônia iluminada. Agora, como eu disse pra vocês, tem outra opção, né? Eu coloco laranja. Pode ser um laranja mais escuro. Tipo um ferruge, que é o fundo de clareamento 6. Que aí ele fica um pouco... Fica uma cor de ferruge mesmo, sabe? Ah, o fundo de clareamento 6. Então, é mais fechado um pouco, né? Esse laranja. Então, pode ser tonalizado com o 6.3. Então, eu coloco aqui pra vocês. Sempre assim do meu vidrinho, né? Ó, o 6.3, gente. Olha, esse aqui, olha. 6.3. Olha, a numeração tá em cima, tá? Vai ficar um pouquinho mais fechado, que a gente vai dar um tom de caramelo. A primeira foi, então, um tom de mel, né? Que vai ficar exatamente a cor que eu coloquei aqui pra vocês na modelo, tá? Mais o 6.1. Aqui, ó. Tá? A numeração tá em cima. Tá? 6.1 é isso mesmo? É isso mesmo. Tá? Olha, gente. Essa... Muita gente me pergunta, né? É a mais de réu da L'Oreal, tá? É uma das marcas que eu trabalho aqui no salão, tá? Então, todas essas cores que eu coloquei aqui pra vocês, tem outras marcas também, tá? Agora, é... Aí, vai ficar assim, né? No caso do... No tom dessa mistura, do 6.3 mais o 6.1, 50% de cada. Oxi de 10 volumes, né? Pra fazer a misturinha. Ou pode ser oxi mais baixo também. E deixa o tempo de pausa de 8 a 10 minutos. Vai dar essa cor, vai dar um tom de caramelo no cabelo. Vai ficar um pouquinho mais fechado. Um pouquinho de nada mais fechado que a modelo que eu coloquei aqui pra vocês. Tá? Aquela modelo, né? Pra vocês verem. Eu vou mostrar de novo. Que aí vai ficar... O resultado vai ficar um pouquinho mais fechado que isso aqui. Nesse tom de 6, né? Tá? Só pra vocês terem uma ideia. Entendeu? Um pouquinho mais fechado. Mas não muda muito. Não muda assim, não fica muito, não. Agora, é... É isso, gente. Olha, pra neutralizar esse fundo moren luminário, que é muito vendido no salão, né? Então, é muito usado também. E fica bonito com todos os tons de pele. Fica lindo, na verdade. Com todos os tons de pele. Essas duas cores. Fica lindo o cabelo. Cheio de... Né? Com muitas mechas ou poucas mechas. Com aquele fundo escuro. Quem pinta o cabelo de preto, por exemplo, né? No caso aqui, que foi a pergunta da moça. Principalmente quem pinta o cabelo de preto tingido, né? Durante muito tempo. Às vezes três, quatro, cinco, dez anos ou mais. Então, realmente é difícil de chegar no fundo de escalamento dos loiros. Tá? Porque eu não quis colocar a pergunta dela toda aqui. Porque realmente ela fez... Ela queria no caso dos loiros, né? Mas não pode. Entendeu? Que às vezes não chega. Não consegue chegar. O cabelo derrete, não descolora, entre corte químico. E não chega naquele fundo de escalamento dos loiros, né? Pra ficar loiro. Tipo o meu. Assim não chega. Nenhuma primeira descoloração. Não. Assim não chega não. Quando ele tá pintado, né? De tingido de... Agora, eu vou dar uma dica extra aqui, gente. Olha pra vocês. Quando o cabelo tá tingido de preto. Isso é... Essa dica aqui vai fazer total diferença no descolorir do cabelo. Entendeu? Pra chegar nesse fundo laranja. Que use o descolorante que abre dez, doze tons. Aquele descolorante que são extra forte, como as marcas chamam, tá? Porque se não, não consegue chegar. Se a pessoa colore muitos anos de preto, de tingido. Então, não consegue chegar nem nesses fundos que a gente tá colocando aqui. Se não usar esse descolorante, tá? Porque eles são fortes. Eles são rápidos também. Então, eles que conseguem, nesse caso, dar conta do recado. Bom? Um beijo pra vocês, meus amores. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.